Fala galera, Crocodilo do Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17 Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal e hoje temos recompensas do Foot Champions Eu que no último final de semana não consegui completar todas as partidas Eu estava muito puto com esse Foot Champions, se eu não me engano fiquei prata alguma coisa Fiquei muito bravo, muito bravo mesmo Mas temos aqui o nosso parceiro Vini, Vini Pass Se você não segue ele ainda no Twitter, ele está jogando muito molecada, é o fino Um dos melhores jogadores do Brasil Siga ele, é arroba Vini Eflix Eu vou deixar aqui na descrição o link do Twitter do Vini E nós também temos aí que torcer porque temos cartinhas da BBVA Se possível deixa aí o seu likezinho Vamos ver se a gente bate uns 3 mil likes nesse vídeo Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA Clique aqui embaixo no botão inscrever-se Vamos lá cruzar os dedos para hoje trazer uma cartinha monstra Vamos começar por esse pacotezinho aqui Temos 2 pacotes de 100 mil E 2 pacotes que vem as cartinhas da BBVA Já deu uma bugadinha ninja ali Não veio bandeirinha Opa, bolinha gigante Bolinha gigante Zagueiro do Bayern Kimsh Acho que é assim o nome dessa fera Grande zagueiro aí do nosso querido Bayern de Munique Vamos lá, mano Vamos ver, dar uma olhadinha aqui se vem mais alguma coisa Herdes, Gamero Som É, mano É isso aí mesmo, né, mano Deixa eu ver aqui quanto tá valendo Esse zagueiraço aqui do Bayern Vamos entrar ali Daquela mitada Listar no mercado Comparar preço É aquela coisa, né, moleque? Cara, tá baratinho Não tá muito caro Mas, no primeiro packzinho Já tiramos uma cartinha informe, mano Vamos lá, vamos pro segundo Vamos pro segundinho Pacotinho de 100 mil Vamos lá, papai E veio bandeirinha já, negada Já veio bandeirinha, mano E é azul Vamos, papai Manda uma amostra É da Argentina, mano É o Messi Mano, até a minha Nossa cenoura Minha nossa cenoura, mano Tagliafico, velho Tagliafico é pá, ó, mano Minha nossa senhora Chegou a acelerar meu coração, mano Pensei que ia vir o Messi Zito Mano, tiramos o Tagliafico, mano Puta merda Bandeirinha da Argentina Na hora que apareceu ali Ai, ai, ai O coração veio na boica Na boica Eita, lá, lá Vamos ver quanto tá valendo Esse moreno místico aqui Mano, 60 68 Mano, até que tá valendo uma graninha Bom, agora é hora de imitar Dois packzinhos Garantia La Liga E veio o Bandeirinha, papai Vamos lá, vamos Manda uma ninja Manda aquela do Pensa Aquela do Pensa, papai Vamos Vamos, filhão Vamos, vamos Vamos Teres Tagging, mano Ai, ai, ai Eu tirei o Teres Tagging Na minha conta, mano Ontem, molecada Tirei o Teres Tagging Ontem na minha conta, mano Ai, Jesus Maria José Veio também Veio o Bruno Vamos ver quanto que tá valendo o Teres Tagging Ele tá valendo muito pouquinho o Teres Tagging, mano Tá 82 72 É isso aí, molecada Teres Tagging tá muito baixinho, mano Vamos ver o Bruno O Bruno também não deve tá valendo muito Vamos lá 28 27 Tá baratinho demais Bom, molecada Tiramos duas cartinhas aí Legais Não era o que a gente esperava Mas, ó Vamos lá Vamos lá Segundo packzinho Tem que vir alguma coisa, negada Tem que vir alguma coisa Vamos, papai Vamos, bandeirinha Aquela bandeirinha ninja agora Aquela bandeirinha ninja, mano Vamos, filha Vamos Desce bandeirinha Da Espanha Ele Sérgio Ramos Não Pique Boa, croco Boa, velho Boa Mano Mano Já valeu Já valeu Piquezão da massa Deixa eu ver quem mais que vem com ele aqui Veio o Boateng Vamos ver quanto que tá valendo aqui esses morenos Vamos ver quanto que tá valendo o grande Piquet Ai, ai Cento e poucos mil Cento e três Cento e três Aí é pra encher, né, mano É pra acabar com todo o queijo de Minas É pra acabar mesmo, viu, mano Deixa eu ver o Boateng Tá baratinho Trinta e poucos mil Trinta e sete É Até que foi uma premiação razoável Aí o Vini deve conseguir tirar uns duzentos, trezentos mil aí Que não é ruim, né, molecada Mas Tínhamos Neymar Tínhamos Messi Tinha muita cartinha da hora aí Mano, mas ficou pra próxima Quem sabe semana que vem a gente imita mais ainda Agora vamos abrir a minha conta Bom, molecada Como eu falei pra vocês Fiquei Prata um, molecada Eu não consegui jogar todas as partidas Eu fiquei, nossa, mano Chega uma hora que eu Nossa, eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais Mas vamos lá Vamos abrir os pequezinhos Quem sabe a gente tira alguma coisa, né Difícil Prata um, mano Ó Difícil Vamos lá Temos dois pequezinhos Vamos abrir esses pequezinhos, monstro Vamos abrir, mano E olha aí, papai Olha aí uma cartinha azul pra nós Vem, azulzinha Isso, mano Desce aquela bandeirinha monstra, mano É do Brasil, mano É o Neymar, velho É o Neymar Não é o Neymar, mano Não Não Não, não, velho Mano Duas trolladas No mesmo vídeo É pra encher o bico Filha da mãe, mano Juliano, mano Ah, velho Puta Podia ter sido o Neymar, cara Eu não acredito, velho Eu não Ainda veio um informezinho ninja ali, mano Puta Que pariu, velho Era pra ter vindo uma monstra Agora era pra ter vindo o Neymarzão da massa Nossa senhora Se ver o Neymar Eu saio dando bico em tudo aqui, mano Deixa eu ver quanto que tá esse Juliano aqui Vamos ver Olha aí, molecada 250 Duzentos e poucos Duzentos e poucos Juliano, negada Até que não foi ruim, viu Aqui até que não foi ruim, mano Tirar esse Juliano Até que não foi ruim, mano Duzentos e poucos mil Claro que se fosse o Neymar Nossa, a gente ia encher o Badu de grana Mas Mano, já valeu, mano Tiramos o Juliano Ficamos prata, mano Tá bom Prata 1 Tiramos o Juliano Uma cartinha dos duzentos mil Quantas vezes fiquei ouro e não tirei nada disso Vamos lá Já mitamos na primeira cartinha Quem sabe Mitamos na segunda Não veio bandeirinha, mano Não veio bandeirinha A bolinha é grande Tiramos A Tunes, mano Putz grilo, velho Putz grilo, mano Aquele Neymar podia ser nosso, cara Aquele Neymar podia ser nosso, mano Ai, 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 mano Vamos ver aqui Quem que veio aqui Não veio mais ninguém, mano Veio um monte de contrato Um monte de fitness aqui Veio um pacotinho ali de contrato E mais nada Molecada Mano, vale o seu like hoje, hein, mano Tiramos cartinhas muito legais Muitas cartinhas azuis Espero que vocês tenham gostado Se você é novo e não quer perder mais nada Do que rolar no mundo do Flifa Clica aqui embaixo no botão inscrever-se Se possível, deixa aí o seu joinha É muito importante pra gente Vamos ver se a gente bate uns 3 mil likes Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo e... Fui, moleque Tchau Fui, moleque Tchau 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 Faced with the lions, I felt the courage lead